Estou preso em uma prisão, eu não sei qual que é pior, ficar preso aqui nessa cadeia ou ficar perto do meu parceiro de sela, Bocóió. Esse aqui é o Bocóió, cara, olha. Ele é o cara mais bobo do mundo. Já achei. Não quero mais ficar aqui, deixa o Bocóió por aí. Nós vamos ter que escapar com primeira pessoa. Olha o tamanho do queijo, velho. O que é isso, velho? Atrás do queijo tem uma passagem. É minha hora de ir embora. Espera aí, eu estou preso em uma prisão ou em uma loja de laticílios? Laticílios, sei lá, cara. Só sei que eu tenho problema com lactose, então eu não posso ficar comendo queijo, não. Eu vou dar o fora daqui, cadê? Eu vou abrir alguma porta lá embaixo, abrir. Ai, meu Deus. Esse aqui eu acho que ele é tido Bocóió. Ele não gosta não, mano. Foge. Foge, 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 foge. Cadê ele? Ai, meu Deus, ele está na cola. O Bocóió está na cola. Sobe. Esse camarada aqui é tido Bocóió. O Bocóió foi preso e ele é tido dele e está na prisão. Aí, ó. Sobe igual uma flecha, velho. Deixa eu ver se está lá embaixo. Aí, lá embaixo, ela me espera. De tanto comer queijo, é o tamanho que ele está. Já chega, mano. Vamos dar o fora daqui e vamos usar toda a nossa habilidade e talento em fugir de prisões. Nós somos bons nisso. Abre aí, portinha. Abre aí. O que é isso aqui? O que é isso, velho? É um... Parece ser um band-aid. Sei lá. Mais queijo aqui, credo. Eu acho que alguém tentou fugir e não conseguiu sair, não, hein. Aí, ó. O alimento do cara da prisão está ali, ó. Só feijão, velho. Não aguento mais ver feijão. Ai, meu Deus do céu. Ó. Eu estou observando todos os lados porque vai que eu encontro o canastrão aqui, né, velho? Ó, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, beleza. Ativei, ó. Opa. Vamos lá, galera. Sem cair. Uh! Ai, nossa, velho. Foi na beirada, mano. Gente, ir como primeira pessoa ou não é fácil não, cara. Não ficar achando que é fácil, que não é não. Ó, a gente garrafeia às vezes, velho. Ai! Como dessa vez agora? Eu acabei de garrafeir. Acabei de cair. Não vi nem meus pés. Ó. Vamos lá, assim, ó. Isso. Isso. Boa, menino. Agora pra onde que eu vou? Pra cá. Opa. Uh! Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ué, um sim de um olho só. Sai fora, mano. Eu estou correndo dele. Isso. Bora, galera. Vamos continuar a menina esse cara aqui. Não dá ideia pra esses trecos, não. Onde que eu vou aqui, gente? Onde que eu vou? Eu tenho que pular essa distância toda, ó. Ai! Não deu. Não deu. Eu acho que não vai dar, não, tá, menino? É longe. Olha, eu vou... Ah, brincadeira, velho. Não tem checkpoint nesse trem. Não voltei lá atrás, ó. Peraí, dá pra ir por aqui? Vamos lá, sem cair, hein. Sem cair. Deixa eu ver o que tem aqui, galera. Ah, tem como passar por aqui também, mano. Gente, esse lugar é maior confuso, velho. Ô, cadeia gigante. Ai! Cai de novo. Como primeira pessoa, você não consegue ver seus pés, cara. Eu vou tentar olhar meu pé. Vamos lá, galera. E... Ô! Ô! Isso, menino. Parabéns agora. Eu escolho um tanque de guerra, um carrinho. Será que eu posso pegar esse tanque de guerra aqui? Ah, não. Tem que comprar. Nada aqui é grátis. Hum, agora... Agora complicou, ó. Isso, isso. Sem ser queimado pelos lasers. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui, ó. No cantinho. Agora pra cá um pouquinho. E aí? Cheguei até embaixo? Ha, ha, ha. Garoto, parabéns. Isso aí. Não sei nem como eu cheguei, mas cheguei, né, velho? Ó. Será que eu tenho que fazer aqui agora? Ai, abri, mas vai... Ah, eu achei que ia fechar de novo. Confundi. Parece que eu tô voltando. Meu Deus do céu. Ele fica brabo, ó. Ele fica brabo. Ai! Meu Deus do céu. Não pode entrar na caixa churrasqueira ali, não. Deixa eu dar um fora pra cá. Deixa eu ver se tem que abrir alguma coisa. Ai, me pegou, velho. O senhor olho. Eu vou enfiar o dedo. Entra que é o olho dele. Aí ele não vai conseguir enxergar nada. Vamos lá, galera. Foi aqui que eu abri os portões. Beleza. Ó, aí ele aí fica brabo. Aí dá um pulinho, hein. Dá até a volta de cabeça pra baixo. Vai gostar de queijo lá longe, hein. Esse gosta de queijo, hein, galera. Vamos lá. Ihu! Ah, esse aqui eu adoro. Eita, menino. Olha a jaqueta de boa. Agora eu estou no templo. Meu Deus do céu. Pegue agora... Esse é o queijo. Será que é pra me pegar esse queijo aqui, velho? Ó, comi o queijo. Ai, ai, ai. Cara, a gente pega a alta velocidade, mano. Olha pra você ver. Que que é isso, velho? Beleza, beleza. Vamos com calma, que nós não queremos perder, né? Cara, que que é isso? Esse é o queijo mais... Ai, ai, ai. Eu vou ter que pular lá em cima. Nossa, deixa eu ver aqui a distância. Deixa eu redar pra cá. Vamos lá, galera. Eu tenho que pular lá no que é a plataforma, lá embaixo, hein. Ai! Uh, deu ainda! Estou acreditando, menino. Uai, eu caí aqui, mano, mas eu... A minha super velocidade foi embora. Eu estava gostando dela. Agora eu sou só um camarada comum, fazedor de parkour. Ah, tá bom, né? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos pegar essa pá aqui. Com certeza nós temos que cavar um buraco aqui. Vamos lá, galera. Isso. Isso. Eu quero saber de tanto entulho que tem nesse lugar aqui, velho. Ai, eu esqueci que eu não estou com mais velocidade, menino. Essa doeu. É um pouco difícil pular esse negócio com primeira pessoa. Igual eu falei com vocês. A gente não consegue ver. Tem que aprender a calcular a distância do seu pezinho aqui, ó. Uh, uh, uh. Aperte o botão e parece que vai abrir tudo pra você. Beleza? Oh, peraí. O que é isso? Brincadeira, hein. Deixa eu pegar um caixote desse aqui. Uma pedra gigante dessa de queijo. Tudo dele é queijo, galera. Isso. Achou que ia me pegar? Cadê? Ah, desceu essa escadinha. Nada mal. Melhor do que ficar tendo que fazer parkour, ó. Tem um botão aqui. Com certeza eu tenho que apertar ele pra liberar outras coisas pra mim. Deixa eu ver o que liberou. Ah, a plataforma começou a girar, velho. Vou ter que ser ninja aqui agora, ó. Ela vai... Ela vai passar aqui. Isso, isso. Uh! Cara, vai vazado. Vai vazado. Eu achei que aquele negócio ia quebrar comigo, velho. Vai ser brincadeira se quebrar comigo aqui. É brincadeira. Ó! Parei que eu tô pegando a steak e passar desse jeito, menino. Tá doido, menino. Uhul! Uhul! Nada mal, nada mal. Latas de feijões em forma de marreta. Não, isso aí é brincadeira. Tá de brincadeira comigo? Ah, opa. Espera. Espera. Isso. Passa vazado. Você não vai querer levar uma latada dessa no meio do coco. Ó. Isso, menino. Passou. Você passa. Saiu o feijão. Você passa vazado. Ó. Tem que ficar esperto aqui. Costuma ter uns buracos aqui. Você pula. E aí você pede seus jogadores todinho, ó. Uhul! Uhul! Agora esses dutos... Ó, agora é por dentro, ó. Oh! Estamos indo bem demais! Estamos indo bem demais! Opa! Opa! Ai! Tá vendo? Foi na beirada! Eu achei que não ia dar, tá? Eu ia descer e eu achei que não ia dar, não. Achei que ia cair lá dentro da lava. Churrasquinho. Aí... Ah, agora complicou. E agora o que eu faço aqui? Que isso? Não entendi nada, mas tá bom. Vamos pegar a tirolesa agora. E vamos meter o pé, velho, ó. Ih, uhul! Vai ter osso de dinossauro aqui dentro. Eu estou totalmente no submundo! Olha, gente. Oh! Parece ser o templo dele, cara. Eita, cheguei. Cheguei. Bem que eu poderia continuar andando a tirolesa, porque eu gostei, velho. Mas não dá pra viver nessa vida feliz do jeito que tá, não. Tem que enfrentar desafios. Simbora, né, gente. E agora isso aqui? Tomara que eu não caia aqui, né? Ó. Tá doido, velho. Olha o tamanho do negócio. Opa! Peraí, você tá caindo o negócio aqui de cima? Tomara que eu não caia na minha cabeça, hein? O que é aquilo, velho? Será que é o final do jogo? O que eu tenho que fazer ali? Ó, vamos passar de novo. Tudo é lava aqui embaixo, velho. Vocês podem ver que o chão tá todo contaminado. O que eu pego aqui? Beleza. Ai, meu Deus. Ai, me matou eu? Eu nem sabia o que eu tinha que fazer. É tudo... Ai, ai, ai. Gente, não tem convencência disso aqui não, velho. O olho cabuloso ali pega a gente toda hora. Ai, vamos tentar mais uma vez, né? Vamos tentar mais uma vez, não custa nada. Olha lá, galera. Olha o que eu piso aqui. Eu já tenho que... O nível de vida dele é mais alto que o meu 10 mil vezes. Corre, 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 corre. Corre, quase que... Ô, cara, aquele olho ali é sinistro, velho. Ó, eu tô acertando ele várias vezes. Mas é difícil de passar, mano. Ele é muito rápido. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ai, me pegou. Tá vendo? O nível de vida dele não abaixa não, cara. Já começa aquele olhinho maroto. Como não quer... Ai, ai, ai. Pisei em cima do negócio ali, ó. Ai, em cima dele. Que que é isso, velho. De jeito nenhum ficando por aqui. Depois eu volto. Eu vou passar mais algumas décadas na prisão. Porque eu não caí, não fugi. É, isso aí, né, velho. Nem todo mundo se dá bem nas prisões, não. É. E eu sou mais um. Deixa seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Fui!